Santo, Santo, Ingançavelmente Santo, Santo E eu, o meu Pabrio, me vi E por os lábios, o meu Deus nome a nós Ah, sim, filho de corante, filho de corante Então me torna com essas traças do mar Que me transforma bem E por vida, vem, não me torna Com essas traças do mar Que me transforma bem E por vida, vem, não me torna E por vida, vem, não me torna E eu, o meu Deus nome a mim 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 Somente a sua glória Então me toca pro meu casal A sua glória que me transforma Vem me curir, vida Então me toca pro meu casal A sua glória que me transforma Vem me curir, vida Vem pra mim Vem me curir, vem me curir Vem me curir, vem me curir Vem me curir, vem me curir Vem me curir, vem me curtir Vem me curir, vem me curir Vem me curir, vem me curir Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Acesse o prato da glória Somente 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 da glória Acesse o prato da glória